Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês, meninas? Por aqui estamos bem. Gente, olha onde que eu tô. Tô aqui embaixo, aqui na minha... na minha areazinha aqui na subida da escada. E eu vim, gente, ligar a água aqui. Todo dia a gente liga e liga. Aqui tem um cano que tá com problema lá em cima e aí às vezes fica aí no água lá na galinha, gente, lá no galo, o Barnabé, lá embaixo. Aí a gente desliga, o outro desliga, que o Thiago tem que trepar lá em cima pra consertar o cano, gente, mas é tão dificultoso. Só Deus, é muito dificultoso trepar lá em cima. Preciso de uma escada enorme, em cima do telhado, no caso, né? Gente, agora são... eu acho que são... vai dar nove horas, gente. E hoje é sábado aqui pra mim, tá? Vou virar aqui pra mostrar pra vocês como tá o tempo. Olha o tempo, gente. Muito fechado. Inclusive amanheceu chovendo, gente. Amanheceu chovendo. Por aqui tem algumas fofurinhas querendo abrir, ó. Essa aqui tá mais aberta, vai abrir mais. E eu já tô aqui, gente, no leirelha, cuidando das coisas. Que biscoito? Que você falou que ia levar pra Maria. Então, meninas, estamos aqui no carro. Que biscoito, mãe? Gente, aquele negócio de chocolate que você falou que ia levar pra Maria. Tá na bolsa? Toma aqui no carro, gente, esperando agora a minha cunhada, meu sogro, que tão vindo. E é isso, gente. Daqui a pouco a gente chega lá, né? Gente, lá vi uma louceira, mas muita louça. Muita louça, minha bolsa aberta. Até pão eu tô levando. As crianças acordaram, gente, não tomaram café. E aí a gente calepta nessa correria de churrasco, né? Não sei se ele, né? Se comprou pão lá pra gente, não sei. Aí eu tô levando pão porque é o horário de sair daqui, gente. Não é mais de café, né? Já é do almoço, né? Vai dar... São onze e alguma coisa já. Aí, eu tô levando os pães pra chegar lá as crianças tomarem café. E é isso, meninas. Quando chegar lá, eu gravo pra vocês. Pelo caminho, eu já vou me comunicando com meu irmão. Pra ele ficar ligado. Quando a gente chegar lá, ele vem buscar o bolo no carro. A Tamir está terminando de... Não vai fazer uma surpresa? Do nada, um cachorro. Vai, mãe. Surpresa o bolo, né? Porque ela não sabe. Surpresa do marido dela. É... E é isso. Aí eu vou ligar pra ela pelo caminho. Vou ligar pra ela, não. Pra Caléia, pra ele vir buscar. É... Vê se a gente para uma casa antes pra sair com o bolo. Música... Pois, chegamos, gente. Chegamos. Acabou. Vai, Ana. Ela só vai me encontrar. Vem cá, ela. Querendo acabar com a surpresa. Ela não sabe, não. Vai. Não, depois a gente pega. Vamos chegar batendo palmas, rapidinho. Vovô, vai entrar em casa. Não, menina. Vai. Vai, Ana, batendo palmas pra poder não derreter o bolo. Mãe, eu tô no meio-dia. Vai, tem que tirar. Vai. Rapidinho, que aí deixa o bolo que a gente vai vir buscar. Ainda tem que tirar as coisas todinhas do carro. Vem, Tamiris. E tu, te vai estragar. Vambora, vambora. Abre a porta. É surpresa, né? Abre o bolo. E a mulher vai me empurrando. E gostar. Oi! Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Oi! Para chorar! Sabia que ele ia chorar. Oi! Ei, seu marido Chegou lá em casa seis horas pra largar o bolo. O cara dela. Ele comprou o outro pra você. Já deu um beijo. Merece, né? Agora eu vou lá pegar as coisas do carro. E Tamiris, se fosse decoração, eu vou decorar. Chegou pra perguntar, cadê? Tá vindo. Deixa eu ir lá. Like we're gonna drown But we both know how to swim No worries as we're falling down Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares Who cares where we gotta be I know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it I know I'm not easy I drag you out, you're mine And there are days And there are days I hate you But baby, you're still mine And now we have the best times No matter what we do And even when we don't There's nobody I'd rather choose Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's save it Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Where you go, I go too Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Like we're gonna drown But we both know how to swim No worries, let's go for now Let's take it slow Where you go, where you go, I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where you go, who cares where we gotta be You know you'll have a good time Wherever you're with me Let's take it slow E aí, Mara, o que você achou da surpresa? Ai, emocionante Ela chorou hoje Nem esperava Falei com ela que o marido dela chegou lá hoje em baia de chuva lá, acho que é às seis e pouca da manhã pra largar o bolo Aí E eu aqui achando que não ia ter um bolinho Falei que ia comprar um bolinho Aí ele, não amor, deixa esse bolo pra próxima vez Aí Já tava Armando Por trás das minhas costas, tá vendo? Merece, né, gente? Merece Semana que vem a minha outra cunhada fazer aniversário Só que a minha outra cunhada é Dani, né? Que eu amo muito também Tem duas cunhadas, né? Essa aqui é a esposa do Caleb, do meu irmão mais novo E o outro, a Dani, é do meu irmão mais velho, né? Só que aí ela já vai comemorar, vai sair, né? Vai no restaurante com o esposo E é isso, gente Acho que ela vai vindo também pra cá Daqui a pouco tá chegando Tiago também E aqui tá as meninas aqui, tricotando, fofocando Fala oi, meninas Tô cortando o toco É Olha que coisa linda, gente Tá mini space Aí vai colocar no bolo Ah, essa aqui não bota não Ah, tá, vai botar essa aqui Peraí, deixa eu tirar os tricotando Olha, gente, que lindo Ela faz também, gente Quem quiser ir assistir meu canal, quiser toco Olha que lindo, ó Ela trabalha com essas coisas, gente Olha, que lindo, ó Olha a Mara, que linda E é o tema que a Mara queria A Mara Maria tem que pegar essa olhinha Olha, gente, ó Em papel fotográfico, brilhoso Muito bom, ó Pode nos contar Muito bom o trabalho também Se quem quiser, ó Só me chamar aqui Pra pegar o número dela Ah, é Tirar a idade, né? Mas é bom saber que você já tá velhinha, Mara Eu já tô velhinha Ai, gente Gente, aqui, ó Vinagrete que já tá pronto Aliás, já tá picado, né? A gente vai... Deixa eu ligar o frete aqui Gente, a bateria tá fraca Vou botar pra carregar A gente vai só temperar Nós vamos temperar Mas vamos esperar, né? A churrasqueira Meu irmão tá lá tomando banho Pra ligar a churrasqueira Vocês entendem? Ele tá tomando banho Pra ligar a churrasqueira Vocês não tão entendendo? Ele vai tá tomando banho Pra ir pra fumaça Por aqui, gente É chuvosa Ó, chuvinha deliciosa Ele já me mostrou o pé dele de... Melancia, gente Cheio de melancia nascendo Aí eu já tô ansiosa Dicendo ele que isso aqui é uma melancia Acho que tá cheio de melancia nascendo Ansiosa pra não comer melancia daqui Ih, gente, aqui ó Churrinha Tá vendo? E é isso Daqui a pouco eu mostro mais um pouquinho Vocês no nosso dia aí Abençoado Não esqueça de dar aquele like, né Deixar seu comentário Que Deus abençoe E é isso I've been a walking heartache I've made a miss of me The person that I've been lately Ain't who I wanna be But you stay here right beside me And watch as the storm rolls through And I need you God gave me you for the ups and downs God gave me you for the days of doubt For when I think I've lost my way There are no words enough to say it's true God gave me you There's more here than what we're seeing A divine conspiracy That you, an angel, love Could somehow fall for me You'll always be love's great and harder And I'll be the flattered fool And I need you God gave me you for the ups and downs God gave me you for the days of doubt For when I think I've lost my way There are no words enough to say it's true God gave me you and on my own I'm only I love what I could be I couldn't do it without you And we are stitched together And what our souls have tackled And I pray we never undo God gave me you for the ups and downs God gave me you for the days of doubt Yeah God and... Ahhhh Maria! Maria! Nem um mês! Da barraqueira Da outro barraco, a pessoa só Maria, vai ficar boa! Não, 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 não Vai, tia Tia, todos vendo que você é barraqueira, tia Ah, barraqueirinha Gente, que tempinho delicioso Meu Deus, chuvinha Ao mesmo tempo que tá chovendo, tá abafado Eita, o Lucas descalço, vem aqui Pra cá Ao mesmo tempo que aqui é parada, às vezes passa carro do nada Vem Dê conta, ele vai me ajudar Ó, que isso, Maria? Eu vou longe, a boca Sangue de Jesus Foi por causa dele Que eu não desisti Foi por causa dele Dizendo que é por causa dele Que é por causa dele Oi! Tua música Olha, gente, mas tá ficando bonito Essa decoradora, manda bem Tudo as coisinhas, gente Que Tamiris tinha em casa Ela mesmo trouxe A gente não precisou alugar nada As coisinhas que ela é acostumada, né, gente Porque ela é acostumada a arrumar a igreja, né As festas das igrejas Quem arruma ela Aí ela foi catar tudo que tinha lá e trouxe Mãe A Mara não para de chorar, gente Toda hora ela olha pra mesinha e começa a chorar Ela falou que ela nunca teve um bolinho Nunca teve uma festinha Que acaba com a gente Essas crianças, né Ou as crianças choram Dormir em seu fim Ou as crianças barraqueiras Maria e Heitor Cuidando de mim Olha, Mara, a sua festa Ela quer o que, essa menina barraqueira? Eu tô aqui Ah, então, eu tô aqui Grande coisa Outro chorão Chora sem parar Quando vocês toladam riu O que tiro? Boa Boa Sim Boa Minha Boa Adventure Boa Sân Boa Boa Pronto galera, chegou o restante da família Thiago Rosa, minha esposa, dá tchau aí mix, churrasqueiro, tchau, Acunha, Dani, aqui a sobrinha Dadá, agarrado com o osso, Travado, chegaram cheio de fome, gente, tava lá no campeonato, que? Tava onde? Campeonato lá da igreja deles, fala oi aqui Juju, cadê ela? Fofocada que só Deus, Mara, você tá envolvida nessa fofocada? O nome da minha filha, pode falar isso? O nome da sua filha, dessa criança? Meu Deus, e é isso gente, quando a gente se reúne, maravilhas, as fofocadas que só Jesus, pode dar, aí eu mando o Caleb toda hora parar um pouquinho o som pra me gravar um pouquinho gente, que o som tá aqui estourando, pode ir Caleb, liga o som, cadê o som? É isso gente, estamos aqui em família, em família, gente, quando a gente se reúne é bagunça na certa, gente, eu comi tanta carne, mas tanta carne, eu comi tanta carne que eu tô sem fome, gente, tô sem fome, dessa vez foi benção, aliás, sempre é benção quando a gente se reúne, né, mas dessa vez, gente, comi foi muito, aliás, o que tá acontecendo? Não, mas dessa vez teve mais carne? Não, gente, teve bastante carne, graças a Deus. Caiu algum prato de comida no chão, não foi? Não, o prato de comida no chão. O prato de comida no chão, não foi? O prato de comida no chão. Dessa vez, gente, eu fiz o certo, eu comi primeiro carne, porque eu tenho mania, gente, quando a carne tá demorando, eu me encher de comida, aí eu me encho de comida, quando eu vou comer carne, não tem mais barriga, mas dessa vez eu fui inteligente. Coloquei bastante carne pra dentro, aí agora eu tô até sem fome. Aí daqui a pouco, quando a gente terminar de almoçar, a gente vai bater os parabéns pra Mara, e daqui a pouco a gente vai pra casa, mais tarde um pouquinho, porque meu irmão Caleb, ele trabalha fora, trabalha fora não, trabalha à noite, aí daqui a pouco mais tarde a gente vai pra casa. Mãe, a noite, a gente vai comer o que à noite? Gente, eu não acredito, Iago tá aqui com um prato de comida, mostra o pratinho. Um prato de comida preocupado no que ele vai comer à noite. Você vai comer o que, lanche? Não, lanche não, ninguém pediu não, porque eu gasto dinheiro com carne. O que lanche? Arroz e feijão. Sai fora não, arroz e feijão. Vai, só gente, vai. Vai, coisa de pobre. Criança. Vem, vamos, vamos, estendendo nossas mãos pra cá, panela. Eles, Mara Maria, de Jesus. Olha só como Deus faz, desigatou eles, Mara Maria, lá de Pinópolis. É bem ele com o discurso. Seu Mara de discurso? Ô, Mara de Pinópolis. Vem cá, Caleb, fazer discurso. Do Pinópolis. Caleb, foi longe. Olha o Brasil, Maria. É realmente, gente, Mara é baiana, pra quem não sabe. Seu Mariana? Vai lá. Deus, querido e eterno pai, nós queríamos agradecer a vocês, Senhor, por mais um dia, por mais um momento, Senhor, que nós entramos na tua presença, pai. Pai, queremos agradecer ao Senhor agora, em especial pela vida da Ismara, Senhor, que completa mais um ano de vida. Pai, ser com ela na sua caminhada, Senhor, continue abençoando, abençoando a tua família, tua casa, os teus sonhos, projetos, propósitos. Deus, ó Deus, nós entregamos em tuas mãos, pai, ser com esta família, Senhor, para campeões ao redor deste lar, ó Deus, guardando, livrando, protegendo, faz de todo o mal. Pai, nós pedimos a tua bênção, a tua graça para este dia, para este casal, para este lar. Pai, abençoe esta família, Senhor, nós entregamos a cada um, que está também nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém! Amém! Vamos lá! Amém! Para aí, gente, como ela esquece... Eu não, eu não sabia, né? Esqueceram da velhinha? Tá me dando a improvisão, a velhinha, vamos lá! Parabéns pra você, nessa data, querida, muita felicidade, muitos anos, querida, parabéns pra você, nessa data, querida, muita felicidade, muitos anos, querida, eita! Mara já foi abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor Eles, Mara, já foi abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor Obrigada, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor Amém! Que isso! Qual que será que Mara vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender se Caleb vai querer A galinha, vida, vida, e o galo carijó A galinha usa a saia e o galo carijó A galinha ficou doente e o galo não ligou Os pedidos foram correndo Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns